Música A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou reunião ordinária no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria no dia 18 de maio. Na pauta, os parlamentares aprovaram a tramitação de dois projetos de lei e distribuíram duas proposições para a relatoria. O primeiro institui o Mês da Visibilidade e Consciência Indígena no município de Santa Maria. A segunda proposição inclui o A1 Padel no calendário de eventos do município. Em um segundo momento, a comissão distribuiu dois projetos para a relatoria. O primeiro projeto distribuído inclui no calendário oficial do município de Santa Maria a Semana Evangelize, que vai ser realizada na segunda semana de fevereiro. E a relatora será a vereadora Anitta Costa Beber. E a segunda matéria distribuída revoga a lei municipal, que considera de utilidade pública a Associação de Bombeiros de Santa Maria. E o relator será o parlamentar Alexandre Pinzão Vargas. Os relatores têm até 14 dias para exararem pareceres sobre as matérias. Uma outra pauta debatida pela comissão foi os casos de superlotação, tanto na UPA 24 horas, quanto nos pronto-atendimentos de Santa Maria. Essa pauta já vem sendo debatida por outras comissões aqui da Câmara. A vereadora Roberta Leitão foi quem trouxe essa pauta para a comissão, na reunião de hoje. E ela explica as motivações de ter trazido esse tema aos parlamentares. Nós recebemos todos os dias muita reclamação, muitas denúncias, muitas queixas da comunidade de Santa Maria, que vai até a UPA, que vai até os pronto-atendimentos, tanto o PA do Patronato como o Nateneves, e está enfrentando uma demora, uma dificuldade muito grande no atendimento. demoras que vêm se sucedendo de forma inexplicável. Porque nós temos pessoas que chegam lá às 1 da tarde e vão ser atendidas às 8h30 da noite, às 9h da noite, com criança, com idoso, perda de ficha, problema de sistema. A gente sabe que o PA precisa de ajuda quanto ao sistema, organização do sistema, que não pode depender da internet, como é hoje. Então a gente tem acompanhado isso desde o início do mandato e isso vem aumentando muito agora com essa crise da DEM. E foi nesse sentido que a gente trouxe essa pauta mais uma vez para a comissão. Música